Fala galera, seja bem-vindo ao canal da Prática de Enfermagem Bom, estamos cheios de novidades, chegamos agora em fevereiro, temos muita coisa Lá no Instagram está rolando sorteio de um livro de fundamentos de enfermagem Que inclusive foram vocês que votaram lá na nossa comunidade Quem ainda não conhece a comunidade, que ainda não participou Do seu lado direito aí no computador ou no seu smartphone Tem um lugar onde tem a comunidade, tem vários posts legais lá No Instagram temos muita coisa bacana, inclusive esse sorteio vai ter várias outras coisas Eu quero ver se consigo realizar um sorteio por mês, tá? Então vai começar agora em fevereiro e eu quero ver o que eu consigo Então vai ter muita novidade, muita coisa bacana, beleza? E o vídeo de hoje é sobre cálculo de medicamento Porque vocês pediram penicilina cristalina, beleza? Vamos entender isso aqui porque isso aqui é show de bola Cai em prova de concurso, cai na sua escola, na sua faculdade Onde você estuda aí E isso você não pode deixar de aprender, beleza? Aproveitando, não deixa de curtir, compartilhar Claro, se inscreva! Então vamos resolver aqui Primeira coisa que você precisa saber da penicilina cristalina é o que? Nós temos frascos disponíveis, tá? Temos de 1 milhão, de 5 milhões e de 10 milhões de unidades internacionais, tá? Então a penicilina é um antibiótico muito, muito utilizado E você precisa saber como é que faz esses cálculos Porque como tem muitos números Galera, isso aqui é facinho, tá? A gente vai resolver isso aqui de uma forma bem simples Só que você precisa entender algumas coisas, tá? Quando a penicilina é de 1 milhão ou de 5 milhões O que você tem que entender? Isso aqui, vamos lá Isso aqui, essa penicilina é um pó Só que tem muito pó Porque olha só, 1 milhão de penicilina Então tem bastante pó 5 milhões, tem muito pózinho Esse pó, a gente considera ele Como se fosse... Se a gente medisse esse pó em ml Ele vai corresponder a 2 ml, tá? Então esse pó aqui, a gente considera Que esse pó, ele é 2 ml, tá? Uma outra coisa interessante é Como são 10 milhões, ou seja, você concorda que o volume de pózinho Dentro do frasco ele aumenta? Então a gente considera Que nessa quantidade Eu tenho 4 ml de pó De penicilina, tá? 2 ml de pó Para 1 milhão e 5 milhões E 4 ml Para 10 milhões De unidades internacionais De penicilina cristalina, tudo bem? Bom, beleza, essa informação é legal Mas pra quando que eu vou diluir? Primeira coisa que você precisa entender Você vai diluir Para 10 ml, tá? Então você dilui Isso aqui Para 10 ml E isso aqui você dilui Para 20 ml, tá? Só que, olha só Preste bem atenção Preste muita atenção Olha só O pó já não são 2 ml Se o pó são 2 ml Você vai colocar Mais quanto? Mais 8 ml De água destilada Beleza? Olha, mas Eu não vou diluir para 10 Isso, você vai diluir para 10 Só que quando você pega 8 ml E coloca dentro do frasco Quando você mistura Aquele pó Eu já te falei Que ele corresponde a 2 ml Então se você pega 8 ml Coloca lá Faz aquela mistura ali Na hora que você for Você aspirar tudo Tudo vai corresponder a Vamos lá Tudo isso aqui vai corresponder a 10 ml Tá? Então quando você coloca 8 ml dentro do frasco Mistura bastante E retira Você tem 10 ml Tudo bem? Bom, e aqui embaixo? Se aqui embaixo Eu tenho mais pó Eu tenho um volume Em pó maior Só que aqui Eu não vou diluir para 10 Eu vou diluir para 20 Beleza? Só que eu não vou colocar 20 ml de água Lá dentro Eu vou colocar 16 mais 4 20 Ou seja Eu vou ter um volume Total de 20 ml Para eu ter 20 ml Eu não vou colocar 20 Eu vou colocar Uma quantidade Que chegue a 20 Considerando O pó E o pó Eu já falei para vocês Que ele corresponde a 4 ml Tá bom? Então eu vou colocar aqui Mais 16 ml De água destilada Ou seja Isso tudo vai corresponder A 20 ml Galera Essa é a primeira regra básica Para você entender Penicilina cristalina Porque a regra de 3 Vocês já sabem fazer Tá bom? Então olha só 4 mais 16 20 ml 2 mais 8 10 ml Então olha só A penicilina cristalina De 1 milhão Ou de 5 milhões Você dilui para 10 ml Quando alguém falar isso Para você Você já sabe Ah então não vou colocar 10 ml Lá dentro Porque se você colocar 10 ml Lá dentro Você vai ter 12 ml Se aqui ó Em 10 milhões De penicilina cristalina Você colocar 20 ml Você vai ter um total De 24 Por isso é interessante Você entender Essa parte básica Aqui tá bom? O resto gente É o resto Fica fácil Tá? Você com essas informações Agora pode vir Cálculo à vontade Para vocês Que agora já era Você já sabe E eu coloquei aqui Dois exemplos Para eu fazer Com vocês Tá bom? Primeira situação Olha só Eu tenho prescrito 300 mil Unidade internacional Via venosa Tá? Essa informação Da via Ela é importante Tá? Beleza? Tem disponível Um frasco De 1 milhão De unidade internacional Ele quer saber Como você vai proceder Com essa prescrição Galera Para vocês que já estão Me acompanhando Vocês já sabem O que está prescrito Está para o que? Para X Quem está prescrito? 300 mil Então vamos lá 300 mil Ó 300 mil Estará para X Tá? Para quem já está Seguindo a gente Já sabe Prescrito está para X Sempre Sempre Regra geral Tá? Para o nosso canal aqui O que você tem disponível? Ah Deixa eu só colocar Algo que eu esqueci Galera 300 mil Unidade internacional Tá? Não esqueça De colocar A referência Quando é Minigrama Quando é grama Unidade internacional Isso favorece bastante Acabei esquecendo aqui Mas ainda bem Que vocês me lembraram Beleza? Bom Eu tenho disponível O que? 1 milhão De unidade internacional De MCL Então eu vou colocar aqui Unidade por unidade Correto? Então eu tenho 1 milhão De unidade internacional Beleza? Nossa Ficou horrível a minha letra Minha letra é feia Né gente? Vocês já sabem Bom 1 milhão Vocês diluem Para quanto? Para 10 ml Tá? Preste atenção 1 milhão Vocês não diluem Para 10 ml Sim Você falou sim Aí Gostei que você falou Tá? Só que aí Eu te expliquei Que você coloca 8 ml Você coloca 8 ml Misturando Com 2 do pó Vai dar 10 ml O que que a maioria Das pessoas fazem Gente Olha só Grande erro Galera Errado Você não está Com 8 ml Qual que é o produto final? São 10 ml Se o produto final São 10 ml Se você colocar 8 ml Aqui Vai ficar errado Tá? Então ele já considera Que você já colocou O líquido lá dentro E já misturou Se você misturou E ainda não tirou nada Você concorda que 1 milhão vai estar Dentro de 10 ml? 1 milhão não vai estar Dentro de 10 ml? Então Você não pode Colocar esse 8 ml Aqui, tá? Então Vamos lá A gente vai colocar o que? 10 ml Porque eu já fiz a diluição Então Isso aqui tudo Tá diluído Se isso aqui Tudo está diluído Tá diluído pra quanto? Pra 10 10 o que? 10 ml Beleza? E agora? Ah, agora ficou fácil Esse tanto de zero Aqui em cima O que você faz com ele? Você corta zero com zero Então olha só Vou pegar esses 3 Com esses 3 Esses 2 Com esses 2 Pronto É o tanto de zero Que eu cortei Agora aquela regra básica Multiplica Quem multiplica é x Então é cruzado Você vai multiplicar Cruzado Pra cá Cruzado pra cá 10 vezes x 10 x 3 vezes 10 30 X é igual a 30 Dividido por 10 A gente não tem nem conta Pra fazer aqui Ó Posso cortar zero com zero? Posso 3 dividido por 1 3 3 o que? Se eu tô Se aqui é ml aqui em cima Obrigatoriamente é ml também Tá? Galera Vocês vão aspirar 3 ml Da diluição Que vocês fizeram Qual foi a diluição? Você pegou o pó Que tinha 1 milhão Você pegou 8 ml de água Deixada Colocou lá dentro Misturou Quando você misturou Ficou tudo líquido Esse líquido correspondia o que? Correspondia 1 milhão A 10 ml E o que foi prescrito? 300 mil unidades Então você precisa de quanto? Só de 3 ml Beleza? Vamos pro próximo Que esse aqui Ó Muito fácil Galera Bom Olha só Foi prescrito 6 milhões De penicilina e cristalina É Unidade internacional Tá aqui ó 6 milhões E lá Tem disponível Frasco de 10 milhões Tá? Via 10 milhões De unidade internacional A via já tá ali em cima E como a gente vai proceder? Ó Simples né? Primeira coisa Quem está prescrito Está para X Quem está prescrito? Prescrito Penicilina e cristalina De 6 milhões Blá 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 É porque eu economizei Porque o quadro acabou Tá? Então prescrito Aí tem o nome do medicamento Como a gente está só falando De penicilina Como se aqui na frente Tivesse penicilina Tá? Prescrito Penicilina e cristalina De 6 milhões Via venosa Quem está prescrito Não é A penicilina de 6 milhões Então vamos colocar aqui ó 6 milhões 6 milhões Está para X Tá? 6 milhões Está para X E o disponível? O disponível não são 10 milhões? Então vamos colocar aqui ó 10 Milhões Mas eu vou colocar o que aqui na frente? Ah Você já está esperto né? Você já sabe Se 10 milhões Eu vou diluir para 20 ml Eu vou colocar o que aqui na frente? 20 ml Aí você fala assim Poxa Mas eu não coloquei 16 ml lá dentro? Perfeito No frasco tinha 10 milhões de pó Que corresponde a 4 ml Quando você colocou os 16 ml Misturou Lá agora você tem quanto? 20 ml Então 20 ml corresponde a quanto? A 10 milhões Tá? Você vai fazer 10 milhões no paciente? Não Por que você não vai? Porque o que você está pedindo É um valor abaixo de 10 milhões Tá bom? Então o que a gente faz gente? A coisa mais fácil Vamos lá Vamos apertar Vou apertar esses zeros com esses Vou apertar esses com esses Olha só Olha só o que a gente cortou Agora a regrinha básica Multiplica cruzado Então vamos multiplicar primeiro O que é multiplicar X Tá? Então nós temos 10 vezes X 10 X 20 vezes 6 Nossa 20 vezes 6 20 vezes 6 20 vezes 6 Ah eu tenho essa dificuldade para fazer Galera olha só 20 vezes 6 Se fosse 10 vezes 6 Não era 60 Não é o dobro? Então é quanto? 120 Tá? Então vamos lá 120 Vamos lá 10 X é igual a 120 Quem fica Fica Quem passa Passa multiplicando Então X é igual Quem fica? Fica Quem passa Passa Dividindo Falei multiplicando Né? Errei Tá? Posso cortar zero gente? Claro Vamos cortar Ó Zero com zero O que que sobrou gente? 12 dividido por 1 Isso é o que? Isso é 12 12 o que? Emel Bom Então o que você fez? Foi prescrito 6 milhões De penicilina cristalina Em unidades internacionais Você foi lá na farmácia E descobriu que só tinha 10 milhões Você pegou esses 10 milhões Que era um frasco que era pó Pegou 16 ml de água destilada Pode ser a sua fisiológica também, tá? Colocou lá dentro Misturou Quando você misturou Você chegou a 20 ml Aí você descobriu que Se tirar 12 ml Das 20 Que tem dentro do frasco Você corresponde a 6 milhões Que é o que foi prescrito Beleza galera? Bom Gente foi fácil Tranquilo Pega aí exercício pra fazer Tá bom? Leve isso aqui como princípio Não erre esses princípios Tá? Isso pode cair na sua prova Segue esses princípios Que você não vai errar E não Não esqueça Você nunca vai usar Esses 8 ml Na sua conta Você vai usar O valor arredondado Fechado 8 mais 2 10 Então você vai usar qual? Esses 10 ml Bom 4 mais 16 20 Você vai usar qual? Esses 20 ml Beleza galera? Bom Espero que essa quantidade De milhões De unidades internais De penicilina e cristalina Se torne inscritos E para isso Claro Eu preciso de vocês Beleza galera? Valeu por quem chegou até aqui Não deixe de curtir Compartilhar E eu vou fazer Outros vídeos de cálculos Também Beleza? Espero vocês No próximo vídeo E eu vou fazer